Deixa eu ouvir essa pecarecidade, irmão, meu Deus, que eu vou lá. Vem logo. Sim, sabe-se que já eu vou lá, tô me dando a ver Tendo que bailar contigo Fiquei com a mirada e estava chamando-me Muéstrame o caminho que eu vou Tu, tu és o imã e eu sou o metal Me doi acercando, vou pedindo-me Só por pensar, não é ser o impulso Hoje em dia, eu não estou pensando mais do normal Me doi acercando, não é pedindo-me Estou me tomando sem nenhum apuro Despacito, quero me escutar, eu vou despacito Deja que o tempo se está no oído Para que o tempo se não estás comigo Despacito, quero me escutar, talvez este despedito Quero mandar para o pesto de um lamberito Eu sinto meu corpo como manuscrito Quero me guardar contigo, quero ser de um ritmo Quero ensinar-me só me mova Tus lugares favoritos Deja-me sempre passar as zonas de peligro Até provocar tus ritos E eu me escutar E eu me escutar Amém. Amém. Amém.